Bem, Aruba Art Fair é um projeto que começou em 2016, sim, mas é uma inspiração para criar todo o projeto que nós estamos fazendo. Começou em 2015 com um simples viajo para a Colômbia, na unha que eu me fallo com a arte callejera, street art, e na 2016, já nós começamos a conhecer o primeiro Aruba Art Fair na São Nicolás, na unha que nós escolhemos a cidade, mas olvida, não sei a melhor, mas esqueci a cidade de Aruba, mas está o canvaz de todas as muralhas que nós estamos bem atrás, mas também está a cidade de arte, na unha que na 2016, 2017, 2018, 2019, nós organizamos Aruba Art Fair, mas também nós art, fashion, todos os outros projetos, e na 2019, nós abriamos a street art capital de Caribe, mencionado por Forbes Magazine, e isso é a cambia a maneira que o turista está em São Nicolás. Então, agora nós conhecemos o centro de São Nicolás, mas não conhecemos o artes, então, de repente, o lugar que um turista frequenta, São Nicolás, tem arte callejera em São Nicolás, e não está bem com ideia de que é arte que é amatório, que é o artista que está trazendo a atenção para colocar a promenade, em São Nicolás e em São Nicolás, e, pouco a pouco, a máxima cena de vinhento, e nós alentamos uma galeria em 2021, com um artista, com a nossa cidade aqui, para ajudar a manter a arte na vida durante a ano. Então, o art fair, o irmão, está começando, ela dura três dias, e depois ela desapareceu. Então, o artista, qual é o organizador oficial de Aruba Art Fair, a decidir que nós estamos alentando uma galeria que se chama Art e Saruba Artista, sim, Artista Gallery, então, agora aqui nós estamos alentando uma outra galeria mais, que se chama Space 21, onde nós estamos alentando mais Accessible Art, que comigo que é a gente que se chama Carry On Art, então, arte era pequena, com a gente que tem uma maleta, artesaninha, diferentes coisas, entre o local, passina com o artista turístico e local na Binsa Nicolás, nós não mesmos cobramos uma obra de 500 para 5 mil dólares, mas nós compramos uma obra de 20, 30, 40, até com 200 dólares, passina aí, nós estamos em parte de Aruba, agora nós vamos lá no país.